Fala, seus afisal com pólvora, tamo aqui mais uma vez, Ruka de Elite na área, eu sou o Rafaão, sou o Monteiro E a gente vai apresentar pra vocês a review de um fumo novo, a Dália Maracujá Cream, um dos lançamentos agora da Dália E é isso, solta a vinheta Então galera, a gente vai falar um pouquinho do preço e do cheiro, é uma essência de 15 a 20 reais Não é das essências mais caras, também não é das essências mais baratas É um preço bem acessível, crítico pra todos que gostam de um bom narguire Falando um pouquinho da Dália, da marca Dália, uma das nossas essências favoritas A relação custo-benefício delas, pra mim é muito boa, porque é uma essência boa, não é cara Tem uma durabilidade boa, eu particularmente gosto bastante de Dália Bom, agora vamos falar um pouco do cheiro A gente tá aqui com a Maracujá Cream Diferente da só Maracujá da Dália, a gente sente um cheiro bem docinho, lembra até um mousse Se você pegar aí pra um tipo de comparação, é meio que uma Maracujá com a Dália Leite Diferente da Dália normal, de Maracujá, que a gente também tá aqui A gente repara que a Dália Maracujá tem um cheiro bem mais cítrico, lembrando bem mais a fruta Um cheiro bem mais refrescante E essa daqui, a Dália Cream, a gente já repara mesmo, sim, um cheiro doce Um cheiro bem mais doce, que é a proposta da essência Bom, agora falando um pouco do Hot To Pack, você pode assistir aqui embaixo Começando pra falar do corte da Dália É um corte médio, você encontra as folhas médias, é pequena pra média Ele é um fumo bem maçudo, uma coloração vermelha que é característica da Dália já E ela não é muito molhada, você sente, ela é bastante oleosa, assim, você pega nela Um pouco dos setâmetros que a gente tá fumando Primeiro, o Regal Queen, com o Roche Taylor Made Aqui a gente tem o El Neff Sultan, com o Roche Glass, da Monge Luca, o Tibete Glass E três peças de Carvão Coco Havana em cada um Sobre o gosto da essência, você sente bastante doce Diferente da Dália Maracujá, normal, você sente mais doce Diferente da Dália Maracujá, que é bem mais cítrico Essa daqui é bem mais suave Parece até que a parte do creme tira um pouco do cítrico Deixando um fumo mais suave Lembrando bastante, assim, mousse de maracujá É, ela é mais docinha, como você falou Parece que o creme tira o cítrico da essência E lembra um pouco como se fosse a Lemon Pie da própria Dália É como se fosse uma torta de maracujá, um mousse de maracujá A gente até tava falando com o Chico, ele falou que parece que é um mix de adália leite com maracujá É bem gostosa, é um fumo que eu particularmente recomendo Eu acho que quem gosta de maracujá e quem gosta de fumo doce, vai se amarrar nessa daqui Vai Bom, agora, quanto a relação do gosto do fumo com o cheiro que a gente sente na caixinha É uma coisa bem fiel, você sente o docinho, sente o maracujá no cheiro E sente isso na essência também, né Monteiro? Diferente de outras essências que você sente um cheiro quando vai fumar, flota em outro gosto Essa daqui é bem fiel ao cheiro em relação ao sabor Você tá fumando o que você cheirou, hein Deus? Se você foi na loja, experimentou o cheiro, puta, eu quero sentir esse gosto Você vai sentir esse gosto Bom, pra fechar aqui nossa sessão, vamos ver um pouquinho da intensidade da fumaça dessa adália Uma fumaça bem satisfatória A gente tá aqui com três Havanas Já faz uns 25 minutos que a gente tá fumando E ainda tem bastante fumaça Por ser um fumo intermediário, a intensidade é bem boa Lembra a da Social Smoke até pela oleosidade do fumo Em relação a duração Ela dura cerca de 40 minutos, 40, 50 minutos, podemos dizer É uma duração boa, levando em conta um custo-benefício Poderia ter uma duração um pouquinho maior Se tivesse um pouquinho, uma essência mais molhada Pelo fato de ela ser muito oleosa Ela cai um pouquinho nisso Mas é uma duração muito boa Você vai fumar tranquilamente 40 minutos com o pessoal Fumaçando bem Sentindo o gosto, um gosto presente É uma essência legal de se comprar aí com a galera Por fim, a nossa nota aqui da equipe Ruka de Elite É uma nota 8 A gente gostou bastante desse lançamento da Adália Um maracujá bem docinho Então, não chega a ser um fumo extremamente doce Nem cítrico Ele é um fumo bem tranquilo Por isso que chegamos na nota 8 Que é gostoso de fumar É agradável É um fumo bom Agora, quanto a nota do propósito Um pouco mais alta A gente vai dar um 9 Por quê? A proposta deles É basicamente uma torta de maracujá Um maracujá com creme E tanto no cheiro quanto no sabor A gente sente essa presença Pra você que gosta de um fumo doce Compra, é muito bom Você ainda sente aquela parte do maracujá É um mix bem gostoso da Adália Bom galera, é isso A gente queria agradecer a molecada lá da Elite Aguiles O Bruno, o Dani, o Mumu Que estão sempre ajudando a gente E também o Diego Que ajuda a gente na produção A página dele é o Por Dentro dos Cliques Você pode acessar aqui na descrição dos vídeos Se você gostou do nosso debate Nossa conversa Se inscreve no canal Curte, compartilha Fala pros amigos Não perca o próximo vídeo Obrigado a todo mundo que aguentou a gente Até a próxima hein galera Valeu Tchau 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 Tchau